De trabalho, de muita dedicação e antes de dizer mais qualquer coisa, queria deixar aqui mais uma vez o reconhecimento a aqueles que na bela hora de um belo dia tiveram-nos o dia e a coragem de lançar-nos à obra e pôr aqui uma pedra. Para aqueles que lhe daram a água alva, uma grande salva de palmas. E depois de lançada a primeira pedra, com muito esforço, muita dedicação, foram construídos e aqui também gostava aos meus senhores e minhas senhoras, se tiverem a amabilidade, nós agradecemos e à água alva também. E também esta é a hora e este também é o momento para a gente agradecer a alguém que na Câmara Municipal, durante alguns anos, também apoiou e muito o movimento associativo. Uma grande salva de palmas para a ex-vereadora Adília Candeiras. O segundo eu sei, foi uma pessoa que ajudou a água alva, meu tempo. E os tempos foram passados, foram mais tempos de trabalho, de dedicação e agora uma grande, uma grande salva de palmas para esta mina está aqui, a Noelia, que ela com a equipa doce à água alva também, por aí. Muito obrigado, Noelia, à tua equipa, ao esforço de vocês se perderam aqui. E depois apareceram esta gente, que é aqueles que estamos cá, que tem sido muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muita ousadia, muita aventura e muita coragem, mas também lhe digo, caro Presidente e cara Presidenta, estamos orgulhosos do trabalho feito e da aventura que a gente se meteu. Mas vou lhe dizer uma coisa, se a gente não tivesse tido a coragem, a ousadia, o trabalho e acima de tudo, que isto é muito importante, a vida de toda esta gente que está aqui, a água alva não estava como está hoje. Porque é esta gente que está aqui, que hoje tiveram aqui a almoçar 282 pessoas e que já entraram ali àquela porta, quase 350, são essas pessoas que veem o trabalho que é aqui feito, o que se faz aqui, como se comportamos aqui e que têm a vontade de voltar. E são essas pessoas que nos dão força de duas maneiras, moralmente e monetariamente. Sem a gente ir ao bolso às pessoas, sem a gente exigir das pessoas, mas pedindo às pessoas. E as pessoas que vêm aqui à água alva, esta gente boa que a gente está aqui a ver e outros que por outros motivos não estão aqui, nos têm ajudado com a sua vontade, com o seu querer, com o seu dinheiro, com o seu material e até às vezes com uma pancadinha nas costas nos estão a ajudar. Sabemos que o caminho é longo, mas se a gente tiver Presidente de Câmara e a sua vasta equipa e tivermos esta menina que está aqui, com aquela equipa do outro lado, meus amigos, queria desde já, e havia tanta coisa para dizer ali Presidente, há muita coisa, mas vou dizer uma coisa, um grande abraço para si, que você merece e vou dar-lhe fome. Pois, dizer-lhe uma coisa, dê por gentileza, mas porque eles merecem, porque isto é muito bonito, isto é tal e igual como as pessoas entrarem aqui e vêm à água alva, é pá, aquilo estava tudo, há todo um trabalho por trás que ninguém vê, ninguém percebe, algumas pessoas percebem, dê-me um grande abraço ao nosso vereador Luís Calha e dê-me um grande abraço ao vereador Rodrigo Costa e, por favor, dê-me um grande beijinho à família da Pézinha. E depois faça-lhe uma coisa, quero-lhe agradecer aqui porque eu sou uma pessoa que lido a algumas pessoas da Câmara em momentos que a gente precisa, nem que seja a tratado de licenças. Oh, meus senhores, alguém pode fazer-lhe um bocadinho para pedir a essa gente que está aí no bar, se pode fazer um bocadinho de barulho? Pois, é que a gente pede para não fazerem? Oh, Ricardo, faz lá. Vocês sabem que aqui na água alva como é que funciona? Realmente, já é assim mesmo. Queria dizer ali, Presidente, e mando um abraço àquela gente trabalhadora que todos os dias se levanta e trabalha em prol da Câmara, em prol da população palmela. Agradecer-lhe todo o trabalho que você e a sua equipa têm desenvolvido neste conselho, que não é nada pequeno, nem é nada fácil na situação em que a Câmara se encontra. Temos agora um problema, graças a Deus, resolvido, graças à sua equipa, à sua vontade e ao seu querer e ao seu desempenho, que é a célebre ribeirinha da Salgarinha, que finalmente vai ser resolvido. Só por isso, uma graça ao Palmas para o Presidente da Câmara, anos que se luta e que se prosseguiu finalmente. É verdade. Mas era muito bonito a gente falar da Ribeira da Salgarinha e é muito bonito a gente falar da estrada que foi alcaturada do Recife. O conselho de Palmela é enorme. As pessoas em que não se percebem do trabalho desta gente, que não é aqui, na água alva, numa rua, é um conselho enorme, meus senhores e minhas senhores. E, por vezes, esta gente sofre na pele, sofre nas costas a crítica daqueles que criticam quem luta, quem trabalha e quem apresenta trabalho, que só aparece evidentemente, porque eu não os tenho visto por aí. Eles só vão aparecer agora quando houver novamente eleições, mas vocês nunca se esqueçam do trabalho que esta gente que está hoje na Câmara têm feito em prol do conselho de Palmela. Vou só dar um pequeno exemplo. Amigo Presidente, eu ia-se de uma Palmela e tinha que ir para a autostrada. Ia-se aqui para a autostrada. E o meu amigo teve a coragem e na cidade de mim teve pouca vergonha. Na cidade de mim. Vê como é que se calabar que dá igual mesmo. Vê como é que se calabar que dá igual mesmo. O meu amigo teve a coragem de fazer aquela selva da rotunda onde era a fábrica de onde serve. Foi criticado e o resultado está à vista. E eu sei o quanto de vocês foram criticados para aquela selva da rotunda que está ali no áudio. Eu ia de Cetúbal para Palmela e tinha que ir para a autostrada. Amigo e Sr. Presidente, eu hoje vou a Palmela e venho de Palmela para Cetúbal e eu não levo assim tanto tempo como levo pela autostrada. Embora, exatamente, embora, eu também sei e eu também apoio a luta que vocês estão a ter com a brisa para que os utentes do lanço Cetúbal e Palmela não estejam e não venham a pagar por taxa. É essas coisas, é essas pequenas grandes coisas que as pessoas às vezes não se percebem. Só se percebem porque viram uma rua alcatruada ou só viram uma estrada bem feitinha. Portanto, e vou lhe dizer agora um pronome. E vou lhe dizer uma coisa. Dê-me um abraço especial àquele pessoal que está na licenciatura. Porque são pessoas competentes, são pessoas honestas, que se preocupam. Porque há duas semanas atrás e porque alguém me disse, o senhor que até não conhece, quantas mais licenças gostem de estelar e bem-nos pagam. Alguém disse para a gente fazer assim? Foi? Mas você não diga nada. Senão depois vocês vão lá alterar o regulamento e pipa. Mas não é verdade, é sério. E eu há duas semanas atrás vou dar-me ter um papelinho. E passado dois dias, alguém do departamento me ligou e disse-me assim. Oh, senhor João, desculpe lá, você não se enganou. E eu disse, não. É que o senhor tem aqui uma data, 31 de maio, e tem aqui um baile das 15 às 23h e é uma sexta-feira. E digo a senhora, a sexta-feira, 31 de maio, por acaso, até está bem. A hora é que está mal, que é das 16h às 2h da madrugada. Isto é um pequeno pormenor daquilo que as pessoas a tirarem uma coisinha qualquer, um papel, uma simples licença, tiveram a preocupação de se aperceberem que qualquer coisa poderia não estar bem e tiveram a preocupação de lidar. E isso é muito, muito importante. E para a Câmara de Palmeiras tem excelentes funcionários. Um grande salve ao Palmeiras e muito e muito obrigado. Agora vamos virar para os pactos, que agora vai ter. Oh, amigo Presidente, não sei se contesta, mas isto é boa. Estávamos com o dilema. Tinhamos 100 pessoas para um almoço. De repente passámos até 150. De repente passámos a 200. E depois, chegou aos 250, e na sexta-feira, às 8h30 da manhã, eu tive a vontade e a coragem, e tenho a liberdade de ligar para a nossa Presidente da Junta e disse, até que foi engraçado, Cecília, estou com um problema, estou com um peso na cabeça, preciso que tu me tires... Verdade ou não é? É verdade. E passa-se que eu precisava, se fosse possível, que a Junta nos emprestassem 100 cadeiras. E a Círia lhe disse assim, olha João, a gente emprestou as cadeiras para a goreira e emprestámos para a tela, para a tela, que é o criado, mas eu estou a chegar ao Piscinão, mas fica descansado, que eu digo já qualquer coisa. A Círia foi para o Piscinão e eu vim para a goreira. Passou-se às 9h, 10h, meio-dia, 2h, 3h, 5h, 6h da tarde. 6h da tarde. 7h. Toca-me o telemóvel e quem é? A nossa querida Presidente da União de Fraguesias e diz-me assim, João, desculpa, estivemos em reunião, só agora é que consegui ligar, mas o problema está a ouvir. Mais de meia horinha, vão-te aí levar as cadeiras. E eu descansei, só por isto, merece uma salva de palmas. O problema foi o que foi. Repare bem o meu amigo Presidente e restantes elementos de Vossas Excelências, quando eu ouvi alguém aqui deste lado o pitar, e eu digo, olha, devem ser da junta, vêm trazer as cadeiras. Eu sigo por aqui que a primeira pessoa que encontro logo foi a Noelia. Aqui à porta. Aparece outra pequena, que era a Patrícia. E entretanto, temos para descarregar as cadeiras para aqui e disse, olha, Anoelia, dá a volta e é para aquele lado. Homem e o Presidente. E quando chega àquele portão que estava aberto, vêm subir uma carrinha de marcha atrás, com cem cadeiras lá dentro. De repente, olho para o espelho e digo assim, não pode ser. Mas é. Não é Océria. É, era. Era esta pequena que está aqui que vinha a conduzir esta pequena que está aqui que vinha a conduzir a carinha a fazer aquilo que não podia ter a obrigação de fazer. Podia ter mandado um funcionário fazer, mas ela, ela e a Patrícia vieram aqui para dizer a chegar à água. Não é só essas palmas, é muitas mais. Porque é estas pequenas coisas que a gente vê quando as pessoas estão ao lado do movimento associativo, quando as pessoas apoiam. Porque o apoio não é só o voluntário que a gente precisa. A gente precisa de outro tipo de apoio. Estou aí a essas ervasinhas cortadas, pedimos à Cecília, ela estava com problemas nas máquinas. O meu amigo Alvaro tem que tratar desse problema. Arranjar uma maquinazinha aqui para a ajuda da freguesia, dar aqui uma engraxadela, uma maquinazinha, porque, epá, aqui há dias apareou-se ali aquela aniveladora, foi um problema. Você veja lá se arranja para lá uma aniveladora assim, segundo a mão. Qualquer máquina para a ajuda serve. Esta Câmara varia, toda moda. Portanto, isto é para vocês verem o que existe entre os órgãos autárquicos e, de facto, o movimento associativo. Não há relacionamento, a gente depois pede quando a Câmara remodelar lá o edifício, a gente vai lá pedir um recalcado, não tem problema. também a gente faz. Portanto, esta equipa deste lado também sofre às vezes na pele por ser criticado por isto e por aquilo, às vezes até quando não tem nada a ver com as coisas, por desconhecimento das pessoas. E depois é assim, eu nunca tive problema na vida em ir ter com o Presidente da Câmara uma Presidente Junta ir ter com um oficial da GMR ou da PSP e dizer-me na cara aquilo que eu penso e sinto. O que é fregulhoso e o que é de mau caráter é quem vem pela calada do Facebook dizer aquilo que devia ter coragem dizer à frente destas pessoas e à frente destas sem medo mas dissessem na cara e falassem minimamente de verdade que é isso que não fazem. Da Associação Cultural ao Guadalho de Lima sempre terão o apoio nosso quer a Câmara Municipal quer a Júpula da Treguesia porque a gente sabe tanto desse lado como deste é gente honesta gente trabalhadora gente que conhece e sabe o que é que anda a fazer e não vai apanhar aí às vezes como a gente vê na altura das eleições aparece e faz muitos e juntos constrói isto constrói aquilo e vão para a esquerda e vão para a direita e andam para cima e andam para baixo passou-se as eleições onde é que eles andam? escondidos mas qualquer dia eles aparecem outra vez mas esta gente de grande quatro anos está aí e luta e mostra serviço mostra trabalho às vezes também não tem aquilo que a gente também às vezes precisa porque não lhes dão porque isto é um ciclo nós precisamos da junta a junta precisa da câmara a câmara precisa do governo e o governo precisa de lá fora quer dizer andamos aqui todos mas pronto aqui muito pano para mangas e eu vou passar aqui à nossa querida amiga Cecília para dar aqui umas palavras tão imersas vai lá Cecília força eu estou muito boa tarde a todos estou a ver o Lúcio Fidelino está um bocado zangado não sei se está um bocado desorientado aqui que eu convenço mas ele não está a ligar nenhuma mas antes de nós parabéns à Agualdo e o justo reconhecimento do trabalho que estas pessoas têm todos os 15 dias temos esta casa cheia temos pessoas de outros lados como aqui foi dito que vêm à nossa terra que vêm conhecer a nossa terra antes de nós parabéns a eles queria só falar aqui um bocadinho e não me vou estender muito mas para perceberem também e no seguimento do que o João está a dizer a freguesia atualmente tem 280 km² faz inicia junto à Malhada de Meias junto ao Distrito de Santarém vai juntar com o Distrito de Évora ali ao Pera Landeira e terminamos nas pontes para perceberem a dimensão da freguesia nós conservamos mais de 250 km terra batida entre aqueles que estão protocolados e alguns que são necessários de fazer por causa dos transportes escolares e fazemos a manutenção das bermas de mais de 300 km ou seja considerando que as bermas são mais de 600 km de bermas que nós fazemos o corte de ervas nós temos 12 funcionários do exterior e 9 funcionários que mantêm abertas 4 estruturas da junta em Águas de Moura a tempo inteiro em Cajadas a tempo inteiro na Arueira a meio tempo e em Poceirão a tempo inteiro com isto dizer-vos que são estes 25 funcionários que asseguram o trabalho neste território todo quando nós às vezes e o João aqui fala nas críticas que aparecem nas redes sociais como ainda agora apareceu mesmo aqui ao pé aqui na Estrada dos Espanhóis uma paragem de autocarro que tinha ervas e nós explicamos nós começámos o trabalho na Carrasqueira viemos da Carrasqueira seguindo a linha até Cajados mas para evitar estas pessoas que por vezes um sorriso de ataques de má formação que às vezes também passa pela má formação tivemos que largar o trabalho que estava em Cajados para virmos fazer este trabalho e acabamos por ter às vezes pessoas as pessoas depois dizem que há uns de primeira e uns de segunda mas é para vos dizer que nem sempre não conseguimos de maneira alguma fazer o trabalho à velocidade que toda a gente queria porque isto é muito grande e não conseguimos fazer seleções não podemos então quando seguimos uma linha de trabalho temos que a continuar e às vezes vemos-nos obrigados a interrompê-la porque as pessoas não têm não compreendem que os funcionários não são máquinas que eles bem tentam fazer o que conseguem porque nós não fazemos só a conservação de caminhos nós fazemos a conservação das escolas dos jardins do espaço público a recolha dos monos todos os dias os despejos de fossa o arranjo de caminhos ou seja nós temos uma série de trabalho e como é que nós conseguimos fazer este trabalho? não é com o que o Estado nos dá porque o Estado dá à junta de freguesia para este território todo 230 mil euros se não fosse a Câmara de Palmela com a sensibilidade que tem para este território fazer um protocolo que passa dos 350 mil euros que ajuda a que consigamos fazer este trabalho era impossível conseguir que este território tivesse a qualidade que tem cada vez temos mais projetos cada vez temos mais pessoas no nosso território mas infelizmente não temos um governo que tenha a sensibilidade para isso porque nós apesar de ser uma junta de freguesia pagamos impostos como todas as pessoas pagam os funcionários que recebem e diga-vos deixe-vos que recebem uma miséria de ordenado porque andam a despejar as fossas andam a limpar o lixo que os outros não gostam e levam um ordenado mínimo para casa e não levam mais não é porque a junta não quer pagar é que não pedimos porque as leis infelizmente estão feitas desta forma e não pensam nos trabalhadores mas é este respeito e às vezes quando nós não conseguimos chegar a todo lado quando nós não estamos em todo lado apenas peço vocês tenham a sensibilidade e que peçam a nossa freguesia tem 250 quilômetros quadrados é enorme e nem sempre conseguimos andar ao ritmo que é possível depois passamos ao apoio do movimento associativo é porque os nossos trabalhadores não fazem só isto os nossos trabalhadores também estão sendo disponíveis e a junta está sendo disponível para apoiar o movimento associativo nós temos 22 associações na freguesia além dos bombeiros as IPSS nós fazemos os cortes de ervas que apoiamos com materiais apoiamos logisticamente temos as festas que nós temos montamos os palcos ajudamos a câmara naquilo quando a câmara também não chega nós estamos lá para ajudar e para eles ajudarem as coletividades têm de sair do trabalho que estão no terreno e às vezes acontece o que aconteceu na sexta-feira para que os trabalhadores estivessem a montar já a estrutura para as festas para depois passarem para as festas águas moras já estavam a fazer horas então fui eu mais a tesourar e uma funcionária que andámos a recolher cadeiras e viemos cá a trazer e não temos vergonha nenhuma dizer que andámos cá a trabalhar até às tantas da noite e a apoiar mas esta é a única forma que nós às vezes conseguimos de apoiar todos infelizmente não temos o dinheiro que estávamos ter porque como podem perceber com 500 mil euros os 300 mil da câmara os 200 mil do Estado com 400 mil euros que pagamos em impostos em ordenados não nos sobra muito depois pagamos gasol pagamos manutenções de máquinas e por aí fora não dá para apoiarmos o movimento associativo como gostávamos mas dentro daquilo que é possível nem que seja a carregar cadeiras nós estamos cá para todos por isso eu queria só voltar agora ao aniversário da Agual agradecer a esta excelente equipa e este desabafo também o faço porque sinto-me em casa numa casa onde sempre fui muito bem tratada por isso também me sinto à vontade para este desabafo e queria dar os parabéns ao João a todos os amigos que têm construído esta casa estes amigos estão sempre aqui e que mostram esta família que esta casa se tornou nós encontramos quando chegamos aqui vemos os mesmos rostos vemos a mesma amizade e quando temos esta coragem de ter bons amigos não nos falta mais nada por isso muitos parabéns muita sorte uma excelente continuação continuem com esta força com esta guerra e continuem com este trabalho admirável que eu lhe for muito bem caros e caros amigos boa tarde a todas e a todos quero em primeiro lugar agradecer o honroso convite para partilhar convosco este momento de aniversário e de celebração e de convívio que esta é uma casa de gente amiga onde se sente um ambiente salutário um ambiente de confraternização como se encontra em poucos locais seja deste Conselho seja do resto do país e para além de agradecer o convite relembrar aqui o nosso amigo João que ele sabe que desde que assumi a presidência da Câmara Municipal de Palmela tenho feito questão de estar aqui todos os anos em todos os momentos de aniversário para vos dar um abraço e dizer que podem contar connosco a segunda questão que é também importante aqui evocar já foi dito em parte mas eu pretendo sublinhá-lo é que de facto num terreno num território enorme esta questão do associativismo e a criação de associações e espaços desta natureza foram de facto fundamentais para criar aqui verdadeiras ilhas de resistência ilhas de encontro ilhas públicas que é uma casa aberta a quem quiser e a quem vier por bem e portanto o trabalho que o movimento associativo tem feito neste território tem tido este excelente resultado e devemos não só aos fundadores a quem se deu o terreno mas a várias gerações de dirigentes e a estes dirigentes e a esta equipa que está aqui bem representada é liderada pelo João mas tem aqui uma grande equipa de trabalho uma desca em mãos carregóis uma grande salva de palmas para eles pois também é a marcha da Agual faz falta a marcha junto às outras marchas este ano felizmente em São Pedro da Marateca a marcha adulta e a dos senhorinhas vai voltar a sair à rua o ano passado houve ali um interreno penso que temos condições para voltar a celebrar a tradição como deve ser naquela freguesia e a Agualva sempre marcou presença houve algum interreno mas olha aquilo que vocês fazem aqui reviver esta bonita marcha por estas meninas todas aqui bonitas com os fatos lindíssimos a fazer estas marcações dá-nos também aqui outro recusivo outro motivo de alegria para conviver neste aniversário parabéns por todos os anos manterem também esta tradição um aplauso para vocês também eu só fiquei um bocadinho desconfiado é que só vi elas tomam conta disto tudo é verdade eram só os homens eram três era ele agarrado ao acordeão era outro agarrado ao colete e outro agarrado ao pau da bandeira de resto elas é que fizeram a festa olha lá um aplauso para as mulheres da Agualva depois duas breves notas nós estamos de facto num conselho enorme é o maior da área metropolitana de Lisboa é um conselho com grandes assimetrias mas com uma grande importância para o nosso país e para a nossa região temos a indústria automóvel na zona poente que contribui imenso para o produto interno bruto mas que não deixa cá os importância temos esta parte nascente que é eminentemente agrícola e que tem que ter aqui outras políticas públicas que permitam pôr o país a produzir neste aspecto da agricultura mas também aproveitar outras coisas que só nós é que temos vou dar-vos um aqui um cheirinho de uma coisa que vamos apresentar e aprovar no dia 19 numa reunião pública que vai acontecer descentralizada aqui no território da freguesia do Seirão vamos fazer na na Aceiceira não na Lagoa do Calvo na sede da Lagoa do Calvo em primeiro lugar apelar a quem é daqui se tiver alguma questão para apresentar e quando as pessoas criticam há sempre alguma razão podem é não ter a razão toda e podem não estar a analisar bem o problema nós temos o orgulho de fazer uma governação de proximidade nós não estamos fechados nos gabinetes nós este ano já estivemos neste território em reuniões descentralizadas várias vezes felizmente com casa cheia no centro cultural do Seirão não cabia mais gente e isto significa que de facto quem está por bem nestas questões quem quer construir soluções aparece para discutir connosco aparece para falar connosco e de uma maneira geral nós temos encontrado soluções e temos encontrado compromissos seja para alcatroar mais uma estrada seja para construir um pavilhão como o Seirão vai ter mas eu estava aqui a querer contar-vos que também no domínio de outras atividades económicas o Seirão vai poder ser uma referência nomeadamente na questão da energia solar nós temos dois projetos estratégicos de vários milhões de euros de centrais solares fotovoltaicas que vão aproveitar muito do território que infelizmente não está cultivado ou que é território de reserva e que não pode ser utilizado para construção infelizmente também não podemos espalhar mais construção por aí mas que vai de facto poder acrescentar valor ao território e o que nós temos pedido a essas empresas é que para além de tornarem a energia o futuro mais sustentável e o país menos dependente dos outros tipos de combustíveis através desta energia verde que é a energia solar é que deixem qualquer coisa no território que deem emprego às pessoas do território e que possam apoiar coletividades com paireis solares para reduzir a fatura da energia elétrica é uma boa solução possam apoiar as nossas escolas possam apoiar as nossas instituições porque se eles vêm cá também usufruir e criar riqueza e ter lucro devem reinvestir parte do lucro no nosso território é isso que nós também procuramos fazer com estes investidores que em breve estarão também aqui no que serão a par da floricultura a par da agricultura acrescentar valor também com esta nova linha de negócio que são de facto as energias alternativas e que não as levamos só para aquelas frequesias muito grandes e muito povoadas fizemos questão de trazer esses investimentos também para este território uma última nota para voltar ao movimento associativo eu não sei se os meus amigos têm ideia há aqui gente felizmente que vem de outros conceitos que gosta de cá estar o mérito é vosso vocês cada dia têm aqui melhor música sempre boa música têm o espaço sempre mais bonito e renovado isto é uma pista de dança que está aqui para fazer campeonatos danças de salão já percebi que ele vai pedir subsídio para isto mas quero dizer é para o órgão de ensinado ah mas hoje até está bem mas é para vos dizer que nós temos para terem uma pequena ideia no nosso conceito cerca de 130 associações e instituições todas elas têm sido de uma forma ou de outra apoiadas pelo município e se são apoiadas financeiramente em termos de instalações em termos logísticos em termos de isenções e as reduções de taxas é porque de facto merecem e este é um bom exemplo é que de facto quem promove desenvolvimento social quem promove esta necessidade que as pessoas têm de se encontrar de sair de casa de combater o isolamento serem felizes deixarem um bocadinho os problemas a partir da manhã na terça-feira começa a semana de trabalho começam os problemas todos mas hoje a gente não pode estar só a pensar nisso temos que aproveitar a vida e vocês fazem bem porque escolheram aqui uma casa que tem vida tem uma casa que vos recebe bem e vocês são de facto o grande suporte desta casa vindo aqui conviver vindo aqui almoçar vindo aqui aos bairros é de facto vocês são a grande força motriz e o o grande aplauso que esta gente destas coletividades precisam é da vossa presença e é do vosso apoio dito isto não vos vou amassar mais o João já fez aqui um discurso ainda mais comprido do que o meu que é só desejar longa vida à água alva 16 anos isto ainda estão na força da idade o pessoal está cheio de energia mesmo porque tem mais uns anitos e continuemos a ver esta casa crescer esta casa crescer também na melhoria das condições e continuemos a ter cidadãos e cidadãs que se dedicam ao movimento associativo trabalhando para o bem comum trabalhando para a comunidade e pondo sempre esses interesses acima de outros interesses individuais viva o associativismo viva a cidadãs da água alva sim senhor estou surpreendos hoje muito obrigado e já agora aproveitando porque não foi há muito tempo e por acaso estivemos lá e até sabemos porque é que o nosso amigo Álvaro Abaro não esteve mas uma salvia tal mas pós 31 anos da freguesia do pecerão tiveste muito gosto de ter estado presente ao amigo Álvaro também não vou deixar de pedir mas eu sou assim como eu estou dizendo quando eu preciso para mim peço diretamente às pessoas olhem para mim doutor Álvaro Mar depois de há três anos salvoer esta parte saber que o meu amigo toca acordeon toca viola toca bombo toca teclas eu vivo a ser de cá bom desculpe lá pode ser mal mas tocou eu vou lhe dizer uma coisa quando é que me dá à toa aquelas maçãs riscadinhas é que eu quero para você ter está a perceber portanto veja lá não estou pedindo nada de mais é para mim mesmo maçãs nem que seja só o mar eu aquilo a rosca entrou lá numas quantas aves mandou-me umas quantas aves abaixo e eu eu devia estar a tratá-las hoje hoje amanhã etc mas vocês não me deixam para convidar para estas coisas não tenho tempo para tratar da fruta mas ela aparece olha mesmo mesmo com a lagarta aquilo no doce a malta não descobre nada pai lagartas vai tudo para o doce ora bem já agora dizer sentiu lá a minha falta no aniversário da freguesia do peceirão enfim foi devidamente justificado mas quem conhece e sabe o meu percurso político sabe que eu tenho o peceirão no coração não tivesse sido o autor do projeto lei que levou à criação da freguesia do peceirão também gostava de separar as freguesias porque acho que elas separadas podem cada uma correr melhor e correr mais depressa bom trago-vos aqui uma prenda simbólica e que é um convite que faça quem ainda não conhece já ouviram falar que aqui na freguesia vizinha em Águas de Moura temos o maior somreiro do mundo que ganhou o ano passado o título da Árvore Europeia do ano é um espaço que está bonito está bem tratado tem lá vários equipamentos de recreio e de lazer para todas as idades para os mais crescidos para as crianças dá para fazer lá um grande piquenique e um grande banheiro fica aqui com o Sobreiro de Águas de Moura com prenda de aniversário e como sempre não se vai embora porque a gente também temos na retaguarda alguém que vai entrar muito sorroteiramente e vai lhe trazer vai lhe trazer para si olha aí é dos vinhos e do mundinho portanto ir direto a uma garrafa e a uma dança com esta senhora eu acho que foi devido à dança que você pôr a garrafa se não fosse a dança não vai dar a garrafa é os vinhos e o mundinho a Ricardina e o mundo que patrocina muitas vezes patrocina muitas vezes a Agualva e que talvez já foi um bom cliente daquela municipal Palmeira como é que assim estas coisas portanto olha aquilo que eu vos posso dizer é muito obrigado por terem vindo e não se foi embora sem o presidente nos dar ali uma aslinha a cortar um boinho que a gente tem que é jaca portanto vamos à festa gente vamos agora cantar os parabéns e depois comer o boinho muito obrigado pelo vosso silêncio pela vossa atenção vocês são gente boa muito obrigado